Uma pequena cidade esconde um grande mistério. Padre Oliveira. Os portugueses diziam que era contrabandista de diamantes. Ficou preso 15 anos e nessa confusão os diamantes dele sumiram. Agora... E esse que é o manuscrito? Posso tirar o meu foto? Três amigos estão decifrando o enigma. Vocês vêm comigo? O segredo, meu filho, está nos livros. O que foi? Arrancar a página. Tá querendo! Você ouviu isso? Ouviu o quê? Sei lá, cara. Um grito. Eu acredito em destino, Adi.